Direto, nem cheguei direito, nem deu de tentar cadê-lo, mas é uma honra, uma alegria, um cumprimento ao meu companheiro, é uma honra, uma alegria participar desse debate. Eu acho que, vivendo como esse, traz a pauta a discussão, inclusive, de novas tecnologias, principalmente na água de erroso. A água de erroso está sendo utilizada já pela sanada, já há algum tempo, e a gente quer evoluir. A gente quer evoluir fazendo uso direto e indireto da água de erroso para o abastecimento público. Então, esse fórum permite a gente expor as ideias, permite discutir a administração do sistema como um todo, e também, é, compramar todos vocês da população a participarem do Comitê de Bacias do PCJ. Por quê? O Comitê de Bacias é um exemplo, o PCJ aqui, é um exemplo do Brasil inteiro. E, é, tem, é, participação de universitários, da sociedade, de toda a população. Então, é, fundamentalmente a importância, por quê? Além de, pontos de discussão como esse agora aqui, também a gente pode discutir nos comitês, que é uma discussão constante. É o ano todo, o mundo para. Então, é, quero agradecer o convite, é, justificar a ausência do nosso presidente, doutor Alívio Lara, que não pôde comparecer, e eu fui chamado para substituí-lo aqui, hoje e cedo ainda. Mas é uma alegria estar aqui com vocês, e com certeza a gente vai aprender muito, e também tentar passar um pouco, a gente conhece para vocês. Muito obrigado. 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 Obrigado.